Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês gostem Espero que vocês gostem, deixe o like, inscreva-se no canal, ative o seu like Seja o primeiro a receber vídeo novo, então deixe o like E me segue lá no outro canal, que eu tenho dois canais Que é o canal de Free Fire e o canal de Minecraft Então o nome do canal de Minecraft vai ter no link da descrição Aí embaixo E o nome do canal é Flavio Gomes Do The Minecraft, então quem quiser dar uma passada lá Pra dar aquela olhadona Todos os dias tem vídeo de Minecraft A meio-dia, então vai lá e corre lá Então quando eu estiver aqui na partida Eu volto com vocês E rapaziada, não se esquece de passar lá no meu outro canal Todos os dias tem vídeo lá No meio-dia Só vídeo bacana, Minecraft Você que gosta do Minecraft Eu não quis postar nesse canal aqui Porque eu não sei que esse canal ia ser de quê? De Free Fire Mas é, eu tô fazendo assim pra... Pra nada Eu sei que tava caindo aqui Então rapaziada, já vai deixando seu like aí Se não for inscrito Já tem um novo inscrito, né? Pra ver se o canal for pouco tempo Então quero conhecer com vocês Então já vai deixando o like aí Manda no grupo do WhatsApp Manda no grupo de tudo que você tiver aí Pode ser até no grupo da... Manda pro papagaio pra... Só pra qualquer uma pessoa que você... Se quiser Manda pro seu pai, pro seu avô, pra sua avó E manda ele se inscrever Se ele não souber Vocês vão ensinar ele É só apertar no botão vermelho aí, ó E no like, hein? E não se esquece de passar no outro canal Não se esquece... Então vou pra lá toda hora Tem cara pra lá Ah, tá longe Ele tá pra ali assim Olha que um cara me atira Ah, não Tá terminando Correu já E aí E aí E aí Eu tô pro cara, rapaz Léo, peraí Então rapaziada, esse vídeo vai ser um pouco pequeno porque meu celular já está descarregando Não vai, não foi que a MP40 por quê? Eu não gosto de bater na primária, não sei se der algum contato Eu acho que tem mais cara rapaziada Fica ligado Ele é um colecionador agora Tá vendo rapaziada? Cadê esse cara? Tô vendo rapaziada Tô vendo rapaziada Caramba velho Só atirando na cabeça do cara, o cara não morre não Oxi Não é uma processada não Hoje só atirando na cabeça do cara Aí Quero ver, quero ver Só atirando na cabeça do cara velho E o cara sem morrer O colete dele também ficou limpo Tem um bocado de tiro na barriga dele Tem dois caras lá rapaziada Capa 3 Mochila 2 MP40 Granada de gel E o que esse cara vai fazer Ainda deu um bocado de tiro velho Então rapaziada Então rapaziada O vídeo do dia hoje foi esse Espero que vocês gostem Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho E não se esquece de olhar no meu novo canal Criei faz... Foi ontem Foi ontem, no sábado Hoje é domingo Hoje é domingo Estou postando esse vídeo No sábado Eu fiz esse vídeo no domingo Estou postando no sábado Ah, já passou Eu sei, mas no outro sábado Entendeu? Acho que você não entendeu Mas... Eu acho que você não entendeu Então rapaziada Deixa eu ver se quero jogando aqui E... Tipo o hack Eu processo logo É uma parada mesmo É hack Não sei se é hack Então rapaziada Já vai deixando o like aí Pelo menos eu matei um E eu vou ficando por aqui Espero que vocês gostem Eu fui!